A gente quer o que nessas férias? Sombra, sombra, agora sim, água fresca, e por que não um frango? Que delícia! Por isso que hoje faremos um delicioso frango assado com purê de batatas numa assadeira só. Porque esse negócio de receitas em uma panela só é muito 2019, 2020 é na assadeira. Vamos começar a receita com frango, obviamente, aqui eu tenho sobrecoxa, que é a parte que eu mais gosto. Já tá descongelado, vale dizer, porque nessa embalagem vem tudo bonitinho, porém congelado nas gôndolas do supermercado. Então você tira do congelador, deixa de 24 a 48 horas na geladeira com uma assadeira embaixo, pra descongelar bem, aos poucos, bonitinho. Nunca pega, tira do congelador e deixa fora da geladeira de uma noite pra outra, como muita gente faz, porque aí vai descongelar muito rápido, não é legal e corre o risco de não estar tão agradável assim o frango. Tem aqui um abre e fecha, então é só abrir, porque dá pra fechar depois, maravilhoso, eu adoro embalagem assim. Aí é só abrir e tirar as sobrecoxas. Já vem com pele, mantém a pele, é bem importante pra ajudar a cozinhar, mesmo que depois você tire. Aqui ó, sobrou uma, você pode fechar aqui ó, pronto. Posso guardar na geladeira, jamais congele novamente. Outra coisa que você pode fazer é abrir ele congelado e descongelar o que você precisa, aí você põe no potinho, fecha, deixa na geladeira e é sucesso. Ah Mohamed, por que você usou o congelado? Porque geralmente quando você vai na sua casa de campo, no meu caso eu não tenho, eu vou na casa dos meus amigos, sempre tem algo congelado, porque você não come com tanta frequência, né, então você evita de jogar comida fora. Então por isso que eu usei o congelado pra mostrar pra vocês, é mais uma situação real mesmo que acontece geralmente nessa época do ano. Sem mais delongas, vamos começar marinando os nossos frangos. Então eu coloco tudo aqui numa tigela, começo temperando com sal, pode caprichar porque tem bastante sobrecoxa. Pimenta do reino, claro. Pimenta da jamaica, eu ponho também um pouco de pimenta branca, só um pouquinho porque ela é mais acentuada que a pimenta do reino. Por fim, páprica defumada. Além de dar uma cor legal, dá um sabor extra que fica super gostoso no frango. Vocês perceberam que primeiro eu tô usando os temperos secos, né, porque ajuda a fixar melhor na carne. Aí outra coisa também que você deve estar se perguntando, nossa, temporada de férias, quando eu vou com a minha galera, eu não levo páprica, pimenta do reino. Mas geralmente sempre tem um temperinho ali, sabe, no fundo. Inclusive é sempre bom você olhar a validade das coisas quando você viaja, porque sempre acontece isso, né. Fica três meses, quatro meses sem ir pra casa e aí geralmente as coisas estragam, tá. Então sempre dá uma olhadinha e tenta também comprar sempre menos pra não desperdiçar comida. Então agora pode vir com a mão e com delicadeza você esfrega tudo muito bem, tanto a pele quanto a carne embaixo. Posso vir agora com os molhados, digamos assim. Uma colher generosa de mostarda, fica super legal com frango. Mel, só um pouquinho. Além de dar sabor, vai ajudar também a caramelizar bem esse frango. Laranja, vou aproveitar as raspas dela também, não só o suco. Sempre usa as cascas da laranja ou do limão, porque tem bastante sabor e você acaba aproveitando a fruta inteira. Lembrando sempre de lavar antes. Vou usar o suco também. Agora é a vez do limão. Raspas também. Aqui é o siciliano, mas gente, obviamente pode ser o tai chi, que é o verdinho maroto, que a gente faz caipirinha. Tá tudo bem. Suco também. Coloca a mão embaixo pra semente não cair no frango, porque a semente é bem amarga. Lembrando sempre, verão, sol, cuidado. Usou limão, usou alguma coisa ácida, lava a mão, lava o corpo, se espirrar, porque senão vai manchar. Agora eu posso pôr azeite. Uma talagada generosa. Esfrega bem, com cuidado, pra não rasgar a pele. Então misturou bem, olha a cor que linda da marinada. Inclusive, vale experimentar um pouco. Tá delicioso. Tô sentindo só um pouquinho de falta de sal. Eu coloco aqui um galinho de alecrim e tomilho. Pode pôr a erva fresca que você quiser. Quer aproveitar os talos do coentro, o talo da salsinha por aqui dentro? Vale super. Deixa esse frango descansar, enquanto a gente vai preparando a nossa cama de batatas pra fazer um delicioso purê. Na própria assadeira, onde cozinharemos o frango. Se você é organizado e lembrar de fazer essa marinada no dia anterior ou algumas horas antes, vale a pena, porque vai pegar a mais gosto. Então você põe aqui na tigela um plástico filme ou tampa, deixa na geladeira e é sucesso. Ou você pode até pôr num saquinho também e misturar tudo que funciona. Vou deixar isso aqui na geladeira porque eu não tenho uma pronta, não fui essa pessoa organizada, mas tá tudo bem. Eu intensifiquei um pouco mais os temperos e rolou super bem. Se você for fazer a marinada com mais antecedência, coloca um pouquinho menos porque conforme o tempo vai passando, vai concentrando mais sabor aqui dentro. Vamos agora para as batatas. E essa é a parte mais legal e inclusive que me deixa até um pouquinho tenso, porque eu nunca fiz isso. Vocês acreditam? E aí se der certo, você fala, nossa, arrasou. Se der errado, você fala que foi a primeira vez que você fez, tá em testes. Mas eu acho que não vai dar errado não. Se eu vou assar as batatas junto com o frango e teoricamente a batata demora mais tempo para cozinhar, vamos cortá-la o menor possível. Porque aí ela cozinha com mais facilidade. Não vou descascar, eu lavei bem elas porque eu quero rústico mesmo. Então, cortar ao meio, corta de novo, cubos pequenos. Porque assim ela vai cozinhar até desmanchar. E eu vou fazendo isso até formar uma cama de batatas. A inspiração dessa receita veio da minha mãe que sempre colocava rodelas de batata embaixo do frango. E aí ficavam batatas assadas com gostinho do frango e ficava bem incrível. Aí eu pensei, por que não fazer agora um purê? Colocar agora os últimos pedaços de batata. Tempera com sal, não precisa pôr tanto, porque se precisar no final a gente corrige. Pimenta do reino. Se você tiver noz moscada, pode pôr também, fica super bom. Calma, pimentinha do reino, não fica com ciúmes. Quando eu falo da noz moscada, ela vai ficar brava. Tudo bem, sem dar principal, tá tudo certo. E aí muita gente tá achando que isso aqui vai cozinhar assim, no seco. Não, vamos pôr leite. Eu gosto de fazer purê de batata com leite e manteiga, não creme de leite. E se eu pôr creme de leite aqui, tem que ser o fresco, aí é mais complicado, mais caro e não é a ideia dessa série. Tá bom, não precisa pôr muito, só pra forrar o fundo da assadeira. Se precisar, depois a gente coloca mais. Volto com o meu frango aqui e já posso colocar em cima das batatas. Pego o tomilho e o alecrim, coloco aqui em cima. Bonitão. Essa marinada eu não desperdiço. Põe um pouquinho em cima dos frangos. Agora vai pro forno pré-aquecido, 200 graus, aproximadamente 40, 50 minutinhos. Isso pode variar de forno pra forno. Então na hora que você vê que a batata tá cozida, o frango tá aquele bronzeadinho maroto, pode tirar que aí eu vou mostrar pra vocês pra ver também se ele tá no ponto, certo? O frango ficou 50 minutos no forno, destampado mesmo, pra que a pele vá dourando e a carne também cozinhe. Agora eu quero ver se a batata cozinhou. Espeta com um garfo, pra você ver se tá bem cozida, ó. Desmanchando. Hum, perfeito. E pra saber se o frango cozinhou, pega uma faquinha, espeta até o centro, deixa 3 segundos, tira, põe alguma parte sensível do corpo. Aqui embaixo do lábio é sensível, aqui em cima, ó, também é. Tá quente, isso significa que tá bem cozido, tá? Não dá pra servir frango cru, mas também não dá pra servir frango esturricado. Se você deixar isso aqui uma hora e meia, duas, vai secar e não vai ficar legal. Então agora vamos transformar essa batata num purê rústico. Então primeiro eu vou tirar meu frango aqui. Por enquanto ele já volta, tiro também o alecrim, aqui o tomilho também. Dá pra perceber aqui que tem 3 frangos um pouco mais tostados em cima do que os outros 2. Isso acontece porque o forno tem temperaturas um pouco diferentes dentro dele, né? Tem vezes que o fundo aquece mais do que a frente, ou que as laterais aquecem mais que o fundo e a frente, enfim. Isso varia, o que importa é que eles estão bem cozidos por dentro. Aqui dá pra perceber que o frango solta líquido e gordura, isso tudo fica aqui no fundo. Por isso que eu coloco só um pouquinho de leite pra hora de assar, que senão também fica todo meio talhado e não vai ficar legal. Com o garfo, vai amassando, ó. E sempre faça esse processo com a batata quente. E sério, gente, corte essa batata o menor possível, porque senão corre risco dela ficar crua. Aqui no meu caso, eu tô falando isso porque ela tá, ó, no limite. Tem umas que estão até ligeiramente al dente, mas nada que comprometa, ó. Você tá vendo que tá amassando com facilidade. E já começa a misturar, ó. Minhas batatas viraram um purê bem rústico mesmo, essa é a ideia. Se ele tiver muito pesadão, pode pôr um fiozinho de leite. Temperatura ambiente, o leite tá importante. Só pra dar uma soltada. Aí dá uma misturada de novo. Então agora ele tá na textura que eu quero, um pouquinho mais leve. E eu não coloco manteiga nesse purê, por incrível que pareça, porque o frango já tem bastante gordura. Ela pingou aqui junto com a marinada, deu essa cor incrível. E tem que experimentar pra ver se o sabor tá bom, principalmente o sal. Hum, incrível porque o gosto da marinada tá aqui também. Tá com gostinho de laranja, os temperos, tudo tá perfeito. Só uma pitadinha de sal. E aí pra finalizar eu vou colocar uma salsinha pra dar um frescor a mais, porque eu adoro. Sempre erva fresca, funciona super bem em qualquer prato. Pode cortar rústico mesmo, não precisa ficar fazendo cortes milimétricos não, tá? Agora é só voltar os frangos pra dentro, pra servir tudo junto. E tá pronto o nosso frango assado com purê de batatas em uma única assadeira. Eu fiz essa travessa aqui porque geralmente você vai servir a galera, né? Então, bom, eu vou servir a galera e a produção, que não deixa de ser meus companheiros de férias. Bruna Atriz. William, por favor. Nosso produtor gastronômico. Olá. Tá ótimo. Nem parece que foi feito pão rápido assim. Tá bem cozidão. Nossa, tá com gosto de laranja. Engraçado, né? Prometei, tá bem bom. Fifi, encerro o vídeo. Então é isso aí galera, valeu. Segue o Ribas aí no Instagram, o Morra já tem um monte de gente. É nóis. Valeu.